Salve, salve! Que agora a gente vai falar de informação, trazer informação, mas aquela pitadinha especial que o Vem que Tem nunca deixa de fora, que é de cultura. A gente vai falar sobre as comunidades quilombolas, não só em campos, mas também em todo o estado do Rio de Janeiro. E pra isso eu tô recebendo a Lucimara Muniz, que é coordenadora estadual da CONAC, né? Primeiramente, seja bem-vinda ao nosso Vem que Tem. A gente sabe que seu tempo é corrido, chegou de viagem, já tá indo viajar de novo e a gente fica feliz demais de ter você aqui pra gente ter esse bate-papo, Lucimara. Pra falar um pouquinho da nossa cultura e falar um pouquinho que as comunidades quilombolas estão presentes no nosso cotidiano, não é isso? Seja bem-vinda ao nosso Vem que Tem. Bem, obrigado pelo convite, é com grande satisfação estar aqui, você é uma pessoa iluminada. E é muito bom, é muito bom a gente estar aqui passando um pouquinho sobre a questão da história das comunidades quilombolas e Campos Goitacaz e Estado do Rio de Janeiro, né? Que bacana, Lucimara. Um trabalho que vocês não começaram ontem, né? Conta pra gente como que foi esse começo. Bem, desde 2005 a gente vem com esse trabalho com as comunidades quilombolas e Campos é o maior número, tem o maior número de comunidades quilombolas. Hoje nós estamos em seis comunidades quilombolas em Campos. E já vem mais uma por aí, né? Que eu fiquei sabendo hoje aqui em primeira mão. Isso. Agora já vai vir a sétima comunidade ser reconhecida pelo governo federal e é muito importante o governo federal hoje, a Fundação Palmares, o INCRA, se ele reconhecer essas comunidades quilombolas, principalmente no Rio de Janeiro. Essas instituições que você citou, vocês trabalham em conjunto, Lucimara? Trabalhamos. Hoje eu estou na Coordenação Nacional de Comunidade Quilombola. A gente trabalha em consonância junto com a Fundação Palmares, junto com o INCRA e junto com os ministérios. Hoje é uma coordenação nacional em Brasília, onde eu represento junto com mais três companheiros de cada região o estado do Rio de Janeiro e, no total, nós somos 82 representações dentro da coordenação. E a gente conversa com os ministérios levando essa política que é integrada para a comunidade quilombola, seja na educação, seja na saúde, o que pode integrar numa política alternativa. A gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, e quando a gente fala em comunidade quilombola, a gente pensa logo que a comunidade seja uma comunidade rural, mas isso não é sempre o caso. Se bem que as comunidades rurais têm oferecido, vamos dizer assim, grande parte de consumo, estão conseguindo produzir bastante, né, Lucimara? Então, as comunidades quilombolas do estado do Rio de Janeiro, hoje, é praticamente a economia de sustentabilidade dessas comunidades rurais, é a agricultura familiar, né, mas a gente tem comunidades urbanas também dentro do estado do Rio de Janeiro, nós somos 46 comunidades dentro do estado do Rio de Janeiro e praticamente quatro são urbanas, né, quatro. Por enquanto, até a sétima de campo sair. Então, essas comunidades, elas estão praticamente no meio da cidade, dou um exemplo assim, em Búzios, né, a cidade turística, e tem uma comunidade que é a rasa, né, a comunidade da rasa, que é a maior concentração de negros nessa comunidade, e tudo surgiu através da rasa. Então, Búzios surgiu da questão da história da rasa, do mangue que tem lá, né, onde os negros trabalhavam com a questão do pescado. Então, o Búzios é essa questão muito forte, e a rasa hoje tem praticamente 600 famílias, né, pra dentro do quilombo, é o maior quilombo hoje, por enquanto, que tem a maior concentração de famílias, né, que é urbano, que é a rasa. Que é a rasa, e a gente cita outros nas grandes cidades, inclusive na nossa capital, como o... Sacopan, né. Tem a Pedra do Sal, que é também dentro do Rio de Janeiro mesmo, ó, o Sacopan, então, o quilombo Sacopan e dentro da Lagoa, né, é uma das áreas mais nobres que tem, né. Verdade. Mas aí você vê que o quilombo Sacopan tem uma história, tem um histórico muito grande dos negros que eram refugiados e iam pro alto, e por isso que ficou alto de Sacopan, né, onde eles poderiam ver toda a questão do tráfico, como eles poderiam se refugiar. Lucimara, na nossa cidade, os nossos quilombos, que guardam grande parte da nossa história, né, são produtores, produzem cultura, produzem alimentos, ou seja, produzem vida. Quais os avanços que você vê de 2005 pra cá? Bem, primeira coisa que eu vi, Campos, em 2005 até 2010, foi a questão da identidade, né, é você se identificar, você ter a sua identidade e ter o seu auto-reconhecimento, porque quilombola você tem que se auto-reconhecer primeiro, né. Então, foi um trabalho muito árduo, porque eles vêm dentro de um processo de reforma agrária, tiveram que se auto-reconhecer através de um papel histórico. Então, foi um trabalho de cinco anos muito árduo pra aquela comunidade, entender o processo que é se auto-identificar, qualquer espaço que você tiver, dizer, eu sou quilombola, a gente ficou muito preocupado com os jovens quando saía da comunidade e vinha pra escola do centro, como eles se identificavam, né, é o fator da sua identidade. E depois, esse foi um avanço, né, porque hoje você chega em qualquer lugar das comunidades falando assim, ó, eu sou quilombola, eu tenho direito a isso, direito a aquilo. Então, quando você vê isso, você se sente, assim, praticamente realizado. Eu falo assim pra Deus, assim, eu não tenho mais o que agradecer, todo dia eu agradeço, né, só pelo Estado de Deus estar vivo, mas só você ver uma criança, uma comunidade se auto-identificar, falar assim, eu sou quilombola, usar turbante, entendeu, isso é muito forte, né, e começar a desenvolver, tipo assim, a culinária, nós temos uma culinária quilombola que é específica dessa região, é específica, que é o cantão de banana. Então, só eles sabem fazer esse cantão de banana. E isso foi reconhecido, foi em 2015, essa comida diferenciada... Tudo através de uma luta, através de um trabalho, né, Lucimara? Muita luta, muita luta mesmo, muito enfrentamento, muito desafio, que você trabalhar com a comunidade e resgatar as questões dos seus ancestrais, as suas tradições e trazer e aflorar ela, às vezes traz um refúgio pra si, que de alegria também traz um refúgio de tristeza. Então, a gente encontrou também muitas coisas de resistência e de tristeza pra não relembrar a questão do passado, a questão de sofrimento, o tempo que trabalhavam como os seus ancestrais, trabalhavam como os escravos da usina, trocavam um pedaço de carne por um pacote de sal, e devia, 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 um processo mesmo escravocrático, escravista mesmo, né? E isso aconteceu que essa comunidade, nesse avanço que ela teve nessa caminhada, foi ela trazer isso pra nós, campista, né, e trazer pra todos nós. A culinária diferenciada, é a cultura diferenciada, é vestígio que tem dos antepassados que tá escondido dentro da mata, dentro dessas comunidades, e a agricultura. Hoje, nessa parte da agricultura, qual a comunidade mais distante do centro da cidade e, de fato, é a que produz, não só pra próprio consumo, mas até que manda aqui pra gente? A gente, às vezes, tá consumindo um produto que vem de uma comunidade dessa e a gente não sabe. Qual é a mais distante? A comunidade mais distante é Batatal, que é em direção a Imbé, que é a Lagoa de Cima, que tem Conceição de Mela, Eluia, Batatal e Cambucá, né? A terceira é a mais distante. E eles vêm com esse material, essa obra-prima, que eu chamo a obra-prima, o produto, né? Eles vêm trazendo pra Feira da Roça, é comércio informal, e eles são produtores mesmo da agricultura familiar, e eles têm uma maneira diferencial de plantio. Que isso daí é peculiar deles, né? A forma que eles plantam não é uma coisa que a gente vê nos outros espaços, as formas de plantar. Aí você vê que já tem uma cultura ali ancestral dos seus antepassados. Acredito que uma visita a um espaço desse seja uma coisa mágica, né? Ah, é maravilhoso, né? Tem uma trilha maravilhosa que é lá em Aleluia, lá que você faz, você conhece, tem uma gruta que tem vestígios, você leva uma hora, uma concentração de cachoeira naquele lugar, naquela região. E você vê que é muita coisa ainda pra ser explorada culturalmente, né? Naquele lugar. E o mais incrível, uma coisa que foi muito legal, que veio agora na minha cabeça, que foi assim, pra mim foi impactante, foi quando eu conheci a gruta. Tem uma gruta perto da cachoeira que você vê os vestígios todinho desenhados na parede. Tipo assim, que a gente identificou que tinha uma questão indígena também ali, mas depois a gente conseguiu ver algumas cubucas, algumas coisas assim, que a gente vê que é um vestígio mais voltado pra questão negra. Aí você vê, olha só que riqueza. Verdade. Escondida dentro de uma mata, você leva uma hora, uma trilha, leva uma hora pra você reconhecer aquilo ali. Aí você diz, olha só quantas coisas que tem dentro dessa comunidade, que pode encantar muitas pessoas, né? Verdade, encanta mesmo e às vezes a gente tá tão perto e passa despercebido. Lucimara, Campos, através de você, será representado no Seminário de Organização e Cidadania Quilombola, que acontece entre os dias 14 e 19 agora desse mês em Maceió, né? Então, já tá saindo de novo pra lutar pelos nossos quilombos mais uma vez, né? Isso, eu fui convidada pela Fundação Palmares e pelas organizações de Brasília, que nós lançamos em 2017 a Rede Produtiva Quilombola. E essa Rede Produtiva Quilombola, ela foi praticamente criada junto com os jovens das comunidades quilombolas, aí não foi só Campos, a gente colocou as 11 comunidades quilombolas que nós temos no interior da região norte, norte, noroeste, fluminense, e viemos desde Natividade a São Fidelis, a São Francisco, a Campos, e juntamos todas essas comunidades. Esses jovens foram pra dentro da comunidade, tiraram fotos do produto, catalogaram o produto, e foi uma criação praticamente da comunidade quilombola. Que legal. E foi muito encantador pra gente, porque quando a gente lançou, pensou nesse site, a gente pensou assim, uma coisa construída por vocês, eu quero uma coisa que seja construída por mãos, que sejam mãos de vocês. E uma interação também entre as comunidades, né? Juntou tudo, aí catalogou, a gente tá com 140 produtores catalogados, os produtos são catalogados, nós temos um site, que é www.redeprodutivaquilombola.org.br, esse site é onde você vê os produtos de cada comunidade quilombola. Que legal. Quem faz a manutenção, acompanha o site, são os jovens da comunidade quilombola, a gente dá supervisão em tudo, a gente também trabalha sobre a questão da agroecologia também, a questão de não trabalhar com agrotóxico no plantio, então isso fortaleceu muito essas comunidades quilombolas. E quando a gente foi lançar, a gente lançou aqui em Campos, na Câmara de Vereadores, a gente conversou com o vereador na época, o vereador Abu, que abraçou a causa, fizemos esse lançamento na Câmara, nós botamos lá 350 produtores, que nunca tinham entrado no espaço de uma Câmara Municipal. Não, sem contar que além de produtores, eles entraram na casa deles, porque a Câmara Municipal é a casa do povo. Eles ficaram encantados, tipo assim, eu estou sendo reconhecido. E aí a gente chamou várias autoridades do Estado do Rio de Janeiro, chamamos também o pessoal do governo federal, na época veio a CEPI, veio a Fundação Palmares, veio o MP, o MPF, veio autoridades da CEPI, vieram várias autoridades e legitimou essa rede. Fez o reconhecimento. O reconhecimento. E isso virou marco da Nacional, está no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Inclusive teve uma matéria no nosso jornal. Foi maravilhoso. Na terceira via com você, fazendo também esse reconhecimento, esse congresso que você parte agora, o que você leva e o que você pretende trazer? Bem, nesse seminário que eu vou, eu sou uma das palestrantes, no dia 15 eu vou estar palestrando a parte da manhã, então eu vou passar essa experiência de como foi construída essa rede, a forma que essa rede pode se expandir, e quais são os desafios, dificuldades que a gente tem, as dificuldades que a gente tem, as dificuldades que a gente já não tem mais, e como foi o processo organizacional disso tudo aí. E o que eu vou trazer de lá? É mais experiência, mais parcerias e mais alternativa, porque vai estar praticamente organizações nacionais e internacionais também, e que a gente vai levar o nosso município aí, o estado do Rio de Janeiro, com uma representação de um coletivo popular. Que bacana que você continue sendo essa guerreira, sinônimo de orgulho para a nossa campus, não só para os quilombolas, mas eu como campista, fico feliz demais de saber que tem uma pessoa como você, que luta pelos direitos e pela cidadania em si, né? É muito bacana. E a gente já tem, já deixa aqui um encontro pré-marcado, tá certo? Para o lançamento, para o reconhecimento do sétimo quilombo, né? Aqui, que é um quilombo, vamos dizer, que seja mais da área central da nossa cidade, que a gente ainda não pode falar, e também do ano que vem, que já tem novidade em março, né? Já tem novidade em março também. A gente, você volta para poder contar isso tudo para a gente, tá certo? Muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Você é maravilhoso e muita luz para você. Amém. Vamos lá, vamos continuar trabalhando aí. Tá, obrigada. Você de casa que me acompanha, você que acompanha o programa, vem que tem também, através das nossas redes sociais, seja no Facebook, seja no Instagram, no nosso site, terceiraviatv.com.br. Você já sabe, não é verdade? Fica comigo, porque eu estou ligadinho em você. 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 Fica comigo, porque eu estou ligadinho em você.